Ora então estamos a começar a nossa Faina aqui por Serras da Estrela Com este tempo maravilhoso Como é que é o queijo? É a Jale à Esquina O objetivo é encontrar aqui um queijinho A Jalei A Jalei Brutal Mas temborg welt A Jalei A Jalei A Jalei A CIDADE NO BRASIL A propósito é terrafo de todo Woo! Foda! Foda! Cuidado aqui, hombre. Paso, pasa, pasa! Paso, pasa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.